Nós vamos agora falar sobre o caso Amarildo. O major, que foi um dos condenados pela morte do pedreiro, foi reintegrado à polícia do Rio de Janeiro. A família de Amarildo Souza ainda vive na Rocinha, onde o pedreiro desapareceu há sete anos. É um misto de dor, de medo, tá? E a gente teme pela gente, teme pela nossa integridade. Segundo a investigação, ele foi morto e torturado por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora. Eles acreditavam que Amarildo tinha informações sobre traficantes da comunidade. O major Edson dos Santos, na época comandante da UPP, foi condenado na Justiça Comum a 13 anos de prisão. Mas está em liberdade condicional há pouco mais de um ano. Na Corregedoria da PM, o processo ainda está em andamento. Na última sexta-feira, a decisão de reintegração foi publicada no Diário Oficial do Estado. Mesmo condenado pela Justiça, o major apontado como o mentor intelectual do sequestro, tortura e morte de Amarildo, nunca foi expulso da corporação. A decisão prevê a reintegração do policial ao cargo, com todos os benefícios como militar, desde agosto de 2019. Inclusive, uma possível promoção por tempo de serviço. A Polícia Militar afirmou que não há impedimento legal para o major voltar a exercer a função pública. E que ele ainda responde a processos que podem resultar em uma expulsão. A notícia da volta do policial ativa frustrou a família de Amarildo, que ainda não recebeu a indenização pelo Estado ou concedida pela Justiça. Não é ser punitivista, mas é que eles estão se sentindo preterido em relação à lei. Para alguns a lei tem uma eficiência e para outros não, que é o caso deles. Não é ser punitivo.